Sonho, quem nunca teve um sonho? Independente do lugar eu vou sonhar e errar Conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar Sonho, quem nunca teve um sonho? Independente do lugar eu vou sonhar e errar Conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar Sonhando eu fui além, logo me deparei Com várias verdades, por essas verdades chorei O mundo gira, eu sei, humilde vira rei E esse sonho na visão de Deus realizou Sonho, quem nunca teve um sonho? Independente do lugar eu vou sonhar e errar Conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar Sonho, quem nunca teve um sonho? Sonho, independente do lugar eu vou sonhar e errar Conquistar o que os loucos no sufoco quis ganhar Sonho Sonho, quem nunca teve um sonho? Estrebo